Já estou no ar, estamos em direto do Mosteiro dos Jerónimos, onde o Primeiro-Ministro acaba de assinar o Tratado de Adesão de Portugal à CEE. Mais de 700 pessoas estiveram na cerimónia, que terminou com um discurso de Mário Soares. As delegações europeias estão agora no Palácio de Belém com o Presidente da República. Por agora é tudo neste dia histórico para Portugal. E agora? E agora?